Gente, chegamos aqui para o nosso almoço e Cleidiane cozinhando o feijão no fogareiro, por quê? Para colomizar o gás. Ah, é verdade, é verdade. Já estava triste aqui, achando que ela não tinha gostado do fogão, mas... Galera, aqui o nosso feijão já está... Ó, cozido, falta temperar e demais coisas serão acrescentadas. Vou mostrar para vocês aqui o que nós trouxemos aqui, tá bom? Galera, nós trouxemos aqui já um frango assado, que é para agilizar todo esse processo. Trouxemos também repolho, cenoura, alho, limão e tomate, que está aqui dentro. São os nossos ingredientes do almoço simples, mas eu tenho certeza que vai sair uma delícia. Como é o nome disso aí? Nossa, eu não entendi. Eita, é bem prático, né? É prático, que papinhada, que menino. Não sei como não dizer, você vai ficar de pesar alho. Magalhar alho, pode dizer. Eita, é desmagalhar alho. É. O que vai ser feito aí? Feijão. Feijão. Ah, temperar, né? Sim. Perfeito. Mas, explicando para o povo, é isso. Sim. Ah, essa é a melhor parte para mim, na minha opinião. A melhor parte é essa, acredita? Engraçado como um fogão é prático, né? É, é. Acabou de ligar o fogo, já pegou, já está fritando. A melhor parte é a melhor parte, já está fritando. A melhor parte é a melhor parte, já está fritando. A melhor parte é a melhor parte, já está fritando. É, só estava faltando alho mesmo. Só estava faltando alho. É, né? Interessante, gostei. Cadê? Aí, falta tudo misturadinho. Corante, o alho. O alho não. Só o corante, o óleo. Aí, tudo misturadinho. A cebola também. Certo. Aí, aqui, só o alho e esperar secar um pouquinho, né? Uhum. Pronto, perfeito. Eu vou temperar o arroz. Uhum. 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 o chão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas vamos tentar, meu povo, fazer aqui uma salada que eu nunca vi na minha vida. Lembrando sempre que eu não sei fazer nada. Mas o importante, meu povo, é que saia tudo bem. Esse tomate tá super maduro. Eu fui em vários mercados aqui. Só tem tomate verde. Eu não gosto daquele tomate verde, não. Porque ele não tem vida. Eu gosto de tomate assim, vermelho. Porque ele representa o amor. A cor do amor. Né, velho? É. É isso aí. E aí? Como é que a gente faz? Eu acho que é mais ou menos assim. Tá, tá. Beleza. Galera. Perdoe. Viu qualquer coisa? Vai perdoando. Aí eu comprei uma bendita cenoura. Eu nunca vi. Já viu? Salada de tomate com cenoura? Rapaz, agora eu tô falando. Galera, eu que inventei. Pronto. Como é que corta ela em cubinho, hein? Peraí, deixa eu ver. Assim em rodelinha, né? Tem que raspar ela primeiro pra tirar essa casca. É mesmo, né? É. Tem que raspar a cenoura? Assim. Não, assim não. Assim? Isso, vem arrastando ela. Ai, ai, ai. Pronto, aí. Aprendeu. Ah, moleque. O que que cenou foi? Tua mãe, foi? Rapaz, eu aprendi com a vida. Aprendeu na vida, no mundão. Minha avó, na verdade. Você que tá assistindo aí. O que que você tá achando do almoço? Bota nos comentários. Mas esse negócio aqui não é fácil, não. Galera, lembrando sempre. Minha mão tá bem limpinha, graças a Deus. Talento eu não tenho, não. Mas higiene a gente tem que sempre tomar muito cuidado, né? Eu acho que ele já sabia, sim, pessoal. Sabia, não. Eu acho que ele já sabia. Sabia, não. Tô nervoso. Mano, eu acho que tá bom. Deixa eu ver. Peraí, peraí, peraí. Ah, já saiu essa casca todinha dela. Só que aí caiu aqui no meio. Deixa eu tirar aqui. Peraí, só um minuto, gente. Vou botar pra cá, galera, pra poder ficar bem bonitinho. Mas eu acho que essa casca aproveita, porque eu vi na televisão que tudo se aproveita. Sabia? É. Lá em casa a gente usa de adubo. Cuidado, tem prato. É, eu vou cortar em cubinho mesmo, sabia? Eita, caramba. Peraí. É melhor cortar em cubinho, gente, porque palitinho... Mano, agora me diz uma coisa. Quem vai comer uma cenoura desse tamanho no meio de uma salada de tomate? Só o Pernalonga. Não sei se ela foi pré-cozida. É mesmo, cara. Se eu cozinhar só ela, você fará. Será, meu? Será, meu Deus? Tem gente que come. Ela é repenha e pita muito raiva. Será que um dia eu vou vencer na vida, meu Deus? Na culinária? Olha aqui, peraí. Depois é do mesmo jeito, só com. Não, isso aqui não é não. Será? Esse negócio aqui não funciona, não presta não, acho. A faca tá um pouco desamolado também. A faca tá triste. Bora lá. Acho que é assim. Por que ele tá grandão? Não, ainda não é pra sair bem coisinha. Tem a primeira rodela, vai. Ah, ainda não era pra sair. Ainda continua grandão. Não, acho que sabe qual é o problema. Que tem que fazer assim, ó. Né? Não, eu não acredito lá. Tu vai cortando só uns cantos. Ah, agora sim, liguei a mão. Agora sim, tudo faz sentido. Rapaz, o repolho é engraçado, né? Só um pouquinho pra fazer isso tudo. Engraçado que no vídeo tu falou que eu ia fazer o amor. É, isso que eu tô vendo. Aí chega aqui. Tô ensinando, pessoal. Eu assumo. Vale por, vale por, como se eu estivesse fazendo. Pois é. Aí quando chega aqui eu tô aqui feito palhaço. Assumindo um compromisso que não era meu. Não, mas o pior que eu prometi que o meu primeiro almoço no canal seria na casa da casa. É, então você tem que manter sua promessa. Mas então... Gente, é o seguinte... Eu e o Eliseu vamos fazer isso daqui e na casa eu vou fazer sozinho. Limão. É importante. Cara, pensa num cara... Como é que parte o limão? Será que é assim ou assim? Acho que é assim. É, tem três pedaços no meio. Pensa num cara fã de limão. Sou eu. Meu amigo do céu. Eu gosto da limonada. É? É muito bom. Eu sou fã de limão. Gente, olha isso. Eliseu, não tá saindo bacana. Não tá saindo legal. Eu sei, gente. Eu sei, meu povo. Mas dá um desconto pra gente, né? Eita. O pessoal deve estar salivando agora. É, o pessoal fala... Ah, Eliseu, não tá bacana, não sei o que, tá feio. Mas eu duvido, meus amigos. Se vocês não queriam estar aqui para almoçar essa salada. Essa faca tá mais cega do que... Os nutricionistas que nos acompanham. Piram. Piram nesse momento, hein? Salada de repolho com tomate. Pronto. Vamos lá. Preciso de sal. Sal, sal. Calma aí. Eu acho que eu vou botar mais um pedacinho de tomate. Tem pouco tomate aqui, meu povo, né? Vocês estão acompanhando aí? Sabe o que eu tô falando. Mas eu quero que o tomate saia bem miudinho. Deixa eu ver se é assim. O certo é esse? É, o certo é bem assim, pô. Agora! Rapaz, agora que eu venho aprender já no final da salada. Ai, ai, ai. O tomate tá extremamente madurinho. Rapaz, agora eu acho que a cenoura bem que não... Funcionou bacana, não. Ela não ficou feia demais, né? É porque a minha ideia era que a cenoura ficasse só assim em cima pra enfeitar, não tem? Mas deu tudo errado. Uma salada colorida. É, expectativa. Gente, mas não tem problema não comer cenoura crua, não. Galera, adicionar um pouquinho de sal aqui, não muito, tá? Gente, salada feita em... Aí, ó. Musiquinha. Chora, Maria Braga. Vocês do canal comeriam essa salada feita pelo esse humilde menino, sim ou não? Pronto, gente. Chora, Maria Braga. Enquanto isso, meu povo, seguimos aqui no arroz quase pronto. Tá secando. Feijão já tá apagado? Feijão já tá pronto, né, Cleidiane? Tá. Aí, galera, que charme, hein? Que coisa boa. Aqui só o vaporzinho do arroz. 10 minutinhos e tá pronto. Beleza? Comprei também... Vou mostrar pra vocês aqui. Salada tá aqui, graças a Deus, tudo certo? Comprei uma farofa, galera. Essa farofa pronta aqui é uma delícia. E o franguinho assado tá aqui dentro também. Pra agilizar o nosso lado, né, galera? Fazer tudo do zero é muito complicado. O galerinha está quase pronto. Galera, tá quase pronto, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Uma delícia. Oi, tchau. Gente, bora organizar aqui. A Agatha ali na ponta. Vê se é aqui no meio. Alô aqui pro pessoal. Alô! Tá todo mundo pronto pra almoçar? Todo mundo pronto. Graças a Deus. Então, tá bom, nós vamos... A mamãe tá colocando aqui a comida e a gente vai fazer a oração. Quem é que vai fazer a oração primeiro? Eu. Eu. É? Então, peraí. Só um minutinho. Essa aqui já chorou. Né? Né, oncinha? Quem foi que botou o nome dela de oncinha? Essa salada linda aí, viu? Linda, Cleidiane. Pensa numa salada linda que eu acho que nem vai querer. Quer dizer assim que ele quer. Quer dizer? Quer dizer assim. A nossa oração. Nós estamos crescendo da oração. Tá bom? Vou fazer a oração junto com vocês. Combinado? Eu vou falar aqui e vocês vão repetir. Tá bom? Todo mundo de olhinho fechado. Todo mundo de olhinho fechado. Tá bom? Vai repetir o que o tio disser. Tá? Tá? A princesinha tá aqui agoniada. A mãe dela já trouxe a comida dela também. Você tá sorrindo, né? Vamos lá. Vamos fazer a nossa oração. Essa eu vou repetir bem alto, tá? Vamos lá. Papai do céu. Papai do céu. Muito obrigado. Muito obrigado. Por essa oportunidade. Por essa oportunidade. Abençoa. Abençoa. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Abençoa todas as pessoas. Abençoa todas as pessoas. Da minha casa. Da minha casa. Da casa do meu vizinho. Da casa do meu vizinho. E de todo o Brasil. Abençoa a nossa comida. Abençoa a nossa comida. E que nunca falte alimentos. Que nunca falte alimentos. Na mesa de ninguém. Na mesa de ninguém. Amém. Pode abrir os olhos e podem comer. Tá bom? Tá bom. Pessoal, vamos tomar refrigerante aqui com os meninos. Agatha, bota na boca. Pra gente poder tirar o nosso. Deu tudo certo, galera. A Agatha hoje tá dando muito trabalho. Tá chorando o tempo inteiro. Mas fazer o quê, né? Tu escutou o que ele falou ali? Ah. O que foi que tu falou? Cenoura é gostoso. É cenoura gostoso? Dá salada. Ai meu Deus, morri com esse elogio. Como é que o frango tá bom? Tá bom. Não, eu não sei. Eu não acredito, né? Eu não acredito. É, foi experimenta aí pra gente ver. Dá uma mordida grandona aí. Bora ver. E aí? Tá bom? Então tá ótimo. Perfeito. E a Agatha, come sozinha. Mostra aqui, ué. O que foi, princesa? Que você hoje tá brigando. Você tá brigando, gritando, chorando. O que foi? Quer comer um pedacinho? Come um pouquinho pra gente poder ir passear, tá? Lá na praia. Olha, 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 olha. Olha, avião, ó. Uuuuh. Oi, abre a boquinha, abre a boquinha. Ai, ai, ai. Ah, gente. O que é isso? Vai, abre a boquinha. Abre, abre, abre. Olha aqui, ó. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Eu acho que ela não quer não. Só a mãe dela vai reverter. É, eu acho que ela quer que a mãe dela dê pra ela. Pega, mamãe. Senta aqui junto com ela. Cleidiane, por favor. Tira a tua comida também. Quer não? Ah, então ela não tá com fome, então, né? Ah, não. Ela quer copo. Ah, então é isso. Pessoal, vamos tirar a comida aqui porque eu não sou de ferro, bebê. Mas são quase uma hora, né, ôi? Já. Quase uma hora. Deixa eu pegar a salada aí. Agora tem meio dia. Ah, meio dia em ponto. Que bom. É o recorde. Vou comer minha salada. Porque se o dono, o próprio dono não comer, a situação tá complicada, né? Parte do frango eu vou pegar. Vou pegar essa parte aqui. Pronto. Feijão, que na comida não pode faltar feijão nunca no universo. Pode faltar carne, mas feijão nunca. Feijão tá do jeito que eu gosto, com caldo grosso. Isso é bom. Eu comprei uma farofa aqui, que os meninos nem viram. Vocês querem farofa, não? Quero. Tá, vou levar pra vocês aí. Essa farofa aqui, galera, é uma farofa pronta aqui. Sim, eu provei uma vez, eu gostei demais. A farofa é muito boa, gente. Vou botar aqui no pratinho dele também. A Gata também gosta de farofa ou não? Esse meu filho de Itá era com fome, né? Itá era preso. Esse meu filho de Itá era com fome, né? O que é refrigerante, é? Um pouco. Pega, 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 pega. Olha o tamanho disso, pedindo, gente. Pronto. Bebe. Bebe. A mãe nunca come, cara. A mãe nunca come, porque eu tenho que cuidar dos fips mesmo. Meu Deus do céu. E, ó. Mais um pouquinho desse arroz. Arroz tá bom, né? E prejantar de arroz também. Excelente. Tudo bom, na verdade. Graças a Deus. Amigo, eu vou tirar um pouco da sua salada. Experimentando. Espero que você, amigo, possa ver a entrada do ano 2022. Como é que é? Essa aqui tá, a comida tá gostosa. Tá? Tá bom. Vou tirar um pouco dessa salada. Não é gostoso? Não. Não é gostoso. 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 Vamos lá. Vamos lá. Gente, olha que maravilha. Todo mundo já almoçou, não foi? Perfeito. Ficou triste, pequeno? É, a barriga tá cheia, né? O que vocês mais gostaram do almoço aí? O que que tava melhor? Carne, arroz, refrigerante. Não, o que que tava mais gostoso? Estão falando tudo, mas o que que tava melhor? O arroz. Foi? A carne. O refrigerante. Tudo. Tudo de novo. Não tem nada que tava melhor. Domingo nós vamos fazer de novo ou não? Vamos. Vocês querem de novo? Não. Mamãe. E a salada? Obrigado por ter recebido a gente, viu? Ter aberto as portas da sua casa pra que a gente confraternizasse. Sempre falo pras pessoas que o almoço é um momento ali de união, de confraternização. Almoço ou lanche, seja lá o que for. Aí a salada. Ah, a salada tava boa? Tava. Tenho certeza. A cenoura. Feliz, a salada foi eu que fiz. O resto foi a mamãe. Até a cenoura tava boa. E eu quero mandar um abraço pra todas as pessoas que tão acompanhando a gente, tão assistindo. Graças a Deus, deu tudo certo. Foi um sucesso. Sem nenhuma explosão esse almoço, né? Fugão novo estreado. Tá aprovado? Foi rápido hoje? Foi o primeiro almoço mesmo. Foi rápido, foi o primeiro almoço no fogão. Foi um almoço. Muito bom. Muito obrigada por vocês estarem com nós. Que maravilha. Prazer. É muito gostoso mesmo. Aí, obrigado e parabéns. Você cozinha maravilhosamente bem. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Como é que é? Orar. Orar? Só se tu fizer oração com teu irmão. Você fala o que você quiser, tá bom? Vamos fechar os olhinhos então. Vamos lá, atenção. Pode falar. Papai do céu. Muito obrigado por estar comigo. Tchau. E que eu vim com o meu irmão. Hoje eu vou ajudar a minha mãe. O que mais? Pra ajudar a minha mãe. E ter enchido o nosso buchinho. Por ter enchido o buchinho de vocês. O que mais? Abençoar as criancinhas do mundo. Abençoar as criancinhas do mundo. As pessoas dentro da minha casa. E agradeço pela oportunidade. E a gente vai dar o nome de Jesus. Amém. Que maravilha. Palmas então pra encerrar esse momento. Gente, um abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau. Tchau.